Mensagem para o dia melhor A mensagem para você hoje é nunca abandone um sonho Abandonar um sonho é o mesmo que abandonar você Um sonho é tão importante quanto um braço, uma perna sua Assim, abandonar um sonho é como deixar para trás uma parte de você mesmo E o que é pior? Uma parte da sua alma Por isso jamais desista de um sonho Em caso de tropeço, saiba que eles acontecem Para que você possa se conhecer e conhecer o seu poder Por isso avance sempre, nem que seja um simples milímetro, avance E só pare quando puder comemorar a sua vitória A vida é a doce arte de transformar o impossível em realidade Sempre que você tiver uma meta muito difícil de realizar Como devem ser todas as boas metas A maioria das pessoas vão dizer Desista, isso é impossível Mas não acredite nisso Não deixe de cuidar bem dos seus sonhos E principalmente, não permita que ninguém destrua os seus sonhos Vá atrás deles Pois eles definirão o tamanho da sua vida Avance no caminho das estrelas Fazendo, realizando Por quê? Querer não é poder Poder é fazer Pense nisso Mensagem Mensagem Para um dia melhor